Vejam, papai está chegando, está voltando em seu carro Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar, diversão sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping, você e eu e todos Viajando com papai no seu carro amarelo Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro vermelho No seu carro verde Vamos todos para a praia cantando até chegar Viajando com papai no seu carro verde Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro preto E vamos todos passear com cachorro, rato e gato Viajando com papai no seu carro preto Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro violeta E vamos todos viajando com papai no seu carro violeta Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro azul E vamos todos viajando com papai no seu carro azul Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro cor de rosa Subindo pelo monte, subindo pelo monte Subindo pelo monte, comendo sem parar Viajando com papai no seu carro cor de rosa Aí está, aí está, papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar para outro dia regressar Viajando com papai no seu carro branco É isso!